Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IslamTube. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho trazer para vocês uma dica bem divertida para você estar zoando os seus amigos aí no seu WhatsApp, transformando a sua mensagem de voz em uma mensagem de um locutor. Galera, esse app é bem legal, ele foi premiado em 2016 como o melhor aplicativo do ano e nele você encontra mais de 200 vozes diferentes em vários idiomas, olha só que legal. Antes de estar mostrando esse aplicativo para vocês, eu já peço que você já taque o dedo aí no like, já deixe o seu gostei aqui abaixo do vídeo, é gratuito, não custa nada e ajuda muito na divulgação. E se você é novo por aqui, é claro que eu já quero te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e estar ativando o sininho de notificações. Bom, o aplicativo que vamos estar utilizando é esse que você está vendo aqui na tela, link do app aqui na descrição do vídeo. Vou estar abrindo rapidamente para estar mostrando para vocês. Bom, galera, aqui você tem duas opções, tanto você pode estar digitando a sua mensagem aqui em cima, tá? E essa mensagem, ela vai ser convertida em mensagem de voz, na mensagem aí do locutor, tá? Então, eu já digitei aqui uma mensagem, se eu clicar aqui no botão de play, olha só, vou estar clicando aqui no botão de play. Então, ele já converteu essa mensagem de texto em mensagem de voz, na mensagem do Felipe, né? Locutor, que é uma voz que tem aqui modificado. Olha só que bacana, você também pode usar o microfone, só não vou estar utilizando aqui, porque eu já estou gravando aqui, tá? Então, o gravador não permite que eu grave, tá, gente? Então, não vai dar certo se eu tentar gravar. Você também consegue estar colocando efeitos aí na voz, clicando aqui nesse botãozinho aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Então, aqui tem vários efeitos que você pode estar utilizando aí na sua voz. Aqui, onde eu estou mostrando, você pode estar mudando o idioma, o servidor, tá? E também a voz. Se você quer uma voz feminina, você consegue também estar colocando aqui, olha só. Tem um monte de voz, tem até a voz do Ricardão aqui, olha só, gente. Cara, dá para você zoar os seus amigos aí no seu WhatsApp, em qualquer rede social que você tem. É bem divertido mesmo esse aplicativo. Se você quer compartilhar, é só você clicar aqui nesse botão que eu estou mostrando. Você consegue compartilhar aí nas suas redes sociais. Você também consegue usar essas vozes aí nos seus vídeos no YouTube. Se você cria, se você é criador de conteúdo no YouTube, você também consegue estar compartilhando. É o único aplicativo que é possível compartilhar nos vídeos, tá? Você não encontra outro aplicativo. Se você quer compartilhar só o áudio, é só você clicar aqui em cima. E olha só. Então aqui você vai poder compartilhar aí nas suas redes sociais. Olha só que bacana. Se você quer salvar esse áudio aí no seu celular, é só você estar clicando aqui onde eu estou mostrando para vocês, tá? Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai te mostrar um breve tutorial, te ensinando a estar configurando aí, a estar mexendo no aplicativo. Então a dica foi essa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se divirtam muito aí com esse app, tá? Zoando aí os seus amigos, brincando com os seus amigos. E se você gostou dessa dica, deixe o seu like aqui abaixo do vídeo. Gente, ajuda muito quando você deixa o seu like na divulgação dos vídeos, tá? E com isso também o YouTube vai ver que você gosta do conteúdo do nosso canal e sempre vai estar te mandando os novos vídeos. Então é muito importante que você deixe o seu gostei em todos os vídeos. Se você é novo por aqui, eu já quero te convidar. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!